Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência, recomenda-se completar a missão Forjando o Destino, ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! O lar delas é... é difícil de explicar. Ele não fica em um lugar fixo, as entradas variam. O que foi, bicho? As lobas estão distraídas. Rot! Já foram todos? Atenção! O que foi, bicho de Deus! Atenção! 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 O que foi, bicho de Deus! Atenção! Atenção! Tchau, tchau.